Fala galera, vamos de volta com vocês, e vamos continuar com o Mass Effect Legendary Edition. Estamos aí no jogo 2 agora e eu tinha acabado de sair da onde eu tava e eu ia falar que eu ia falar com o Illusive Man, mas a Miranda já deu aqui uma diantrona e falou antes de nós, né? Então já que ela deu uma diantrona, também vou falar antes, a gente já aproveita pra pedir pra vocês se inscreverem no canal, já deixa aquele joinha, comentem aí no vídeo, inclusive, sobre a tradução, vocês podem dar sugestões, apontar erros, fiquem à vontade, o que for apontado vai ser redirecionado, vai chegar aos tradutores e pode ser incorporado. Quem puder também compartilhar o vídeo ajuda muito mesmo a gente a continuar desenvolvendo aí o trabalho que a gente faz aqui, trazer mais traduções, mais conteúdo, entre outras coisas aí para vocês. Agora sim, vamos lá, então, eu tinha acabado, literalmente acabado de chegar nesse local aqui, e aí eu vou conversar com tanto o Miranda quanto o Jacob antes de ir até o Illusive Man. Talvez eu não vá conversar com o Jacob, ele parece não estar. Talvez eu não vá conversar com ninguém, eu diria que tinha dado uma olhada rápida no sistema de customização, não me interessou tanto a princípio, mas é que talvez eu não tenha tantas customizações liberadas ainda. Vamos lá. Ah, é uma projeção. Comandante Shepard. Illusive Man. Eu pensei que estaríamos nos reuniões de frente a frente. Eu estou na dúvida do que nós sabemos. Não, o olho dele é modificado. Eu acho que estaríamos nos sentidos. Eu acho que estaríamos nos sentidos. É isso. O que estão nos sentidos? O que estão nos sentidos que você decidiu me trazer? Nós estamos no mundo. Não quer dizer que o mundo está sendo morto, mas o que está sendo morto. Enquanto você dormiu, as colônias entradas estão desaparecendo, as colônias humanas. Nós acreditamos em alguém que trabalha com os Reapers, apenas como Serra e a Gesson. Você viu isso mesmo. Você acreditou em todos eles. Essa é apenas uma razão por que você escolhemos. Então pelo menos eu só vou conseguir bastante informação. Vamos lá. Vamos começar pela Cerberus. Cerberus. Perdão. Nós estamos comprometidos ao avançamento e preservação da humanidade. Se os Reapers estão nos atingindo, tentando nos derrubar, Cerberus vai nos parar. Se nós esperarmos para os políticos ou a Aliança atingir, não há mais colônias humanas. Eu estou na dúvida se é um rolê estilo, sei lá, Liga da Justiça, Avengers, etc. Vingadores. Ou se é um bagulho mais no estilo M7 do James Bond. Então vamos lá. Abduções. Abduções. Por que os Reapers atingirem algumas colônias humanas? Centenas de milhares de colônias desapareceram. Eu diria que isso adiciona a definição de arrastar. Ninguém está atingindo atenção porque é random. E os atingos ocorrem em locais remotos. Eu não sei por que eles atingiram de repente a humanidade. Talvez você recebeu sua atenção quando você matou um deles. Só um detalhe na tradução. Na primeira frase do Elizabeth Mann eles falam da coleta e aí depois colheita. Então eu poderia usar a mesma. A palavra em inglês é colheita. Tá, vamos lá. Então, Ajuda da Aliança. Que foi assim que a gente derrubou a Sobren. Ou Sobren. Certo. Consigo ver isso acontecendo. E por que eu? Tudo bem que eu mudei a cara dela inteira então, né? Ele tem um bom ponto. O pior é isso. Talvez eu acredite em você. Eu não confio plenamente nele não. Ele tem outros interesses. Eu sei que os Reapers estão atrás disso. Eu considero te ajudando. Eu estaria desapontado se você acesse algum disso sem ver por si mesmo. Eu tenho que confiar neles? Eu tenho que confiar neles? Eu tenho que confiar neles? Esse A não é craseado. Eu tenho que confiar neles? Eu tenho que confiar neles? Mas ele era um traitor. Miranda fez exatamente o que eu esperava dela. E ela salvou sua vida em mais maneiras do que uma. Jacob é um soldado. Um dos melhores. Ele nunca me confia completamente. Mas ele sempre foi honesto. Ele não confiar no Illus Man me dá um voto de confiança mais com o Jacob. Esse O que está esperando será que é o que estamos esperando? Tipo, vamos logo? Eu vou tentar essa, mas é porque eu não entendi plenamente a opção. Ah, o que você está esperando que eu encontre, entendi. Eu adorei esse cenário que ele criou. Quero arrumar isso no meu fundo de Discord. Tá, nível ganho, nível de espadrão, desbloquei 15 novas entradas no Codex. Desbloquei 15 novas entradas no Codex. Ganhei experiência para desenvolver de nível. Procurei vídeos que você desbloqueou. Desaparecido. Como eu disse, o Codex eu vou ler em detalhes. Mais pra frente, não vou ler hoje. Vai ter alguns episódios de jogo antes de eu voltar a ler os Codex. Que aí eu vou ler detalhadamente, até eu ir alcançando. Eu vou colocar uns 3 episódios de gameplay. 3, 4 episódios entre cada leitura de Codex. Tá, destrava a opção de conversa Renegui. Destrava a opção de conversa Paragon. Show. Porém, o diário nós vamos ler. Salvar o Joker, isso já foi feito. Prólogo Despertar. Tá, escape. Miranda deixou só completar os tutoriais. Miranda, quero que você chegue ao transportador. Siga as suas instruções. Vai para o transportador. Transportador está na instrução. Está na CIV. Fale com o Illusion. Vai falar com o Illusion. Na sala de baixo. Um transportador está desesperando no convés. Para levá-lo até Freedom Progress. E aí, em Freedom Progress nós temos Procure de Pistas. Que explicam o que está acontecendo. Tarepas nós não temos nenhuma. No momento eu peguei level. Vamos voltar ao esquadrão. Eu vou focar no domínio de combate, como eu tinha falado. Mas eu estou querendo pegar a munição incendiária também. Não, vou nesse aqui porque a diferença de Pyramon e Renegade é muito grande. Experiência para o próximo nível 500. Então não vai demorar tanto assim para upar. Tá, é só isso aparentemente. Então, eu creio que eu estarei formando um esquadrão com a Miranda e o Jacob. Vamos falar primeiro com o Jacob. Eu confio mais no Jacob do que na Miranda. Estou feliz que o Illusion convenceu você para nos reunir, comandante. Tê-la convencido. O gênero está errado aqui na frase. Eu não me aliei a Cerberus. Os colonos precisam da minha ajuda. Ainda não tenho certeza, mas ele é o que eu mais confio. Convencida, o gênero estava errado. Certo, investigaram. Ele sabe mais coisa. Vamos lá. Jacob e a Aliança. Corsário? Olha só. Corsários mesmo, literalmente. Corsários mesmo. É, tá parecendo os Vigilantes mesmo. É, tá parecendo os Vigilantes mesmo, a Cerberus. O antigo Corsário estava morto. E a Humanidade tomou controle do novo. Mas nada mudou. Política, Bureaucracia, A mesma coisa, Diferentes. Corsários são diferentes. Quando as colônias vão morrer, Nós não comissionamos uma equipe para escrever um reporte para descobrir o que fazer sobre isso. Nós apenas vamos descobrir. Mas é importante também saber o que você está fazendo. E não só pular no lugar. Pode dar bosta. Foi mais ou menos assim que o Cerberus acabou com a Sovereign, né? Tipo, sendo dominado pela Sovereign. Ele foi. No sentido de os Specters tem essa liberdade que a Cerberus tem. Só que os Specters frente ao Conselho, a Cerberus frente à Humanidade. Você sabe sobre essa colônia que nós vamos para? É chamado Progresso de Freedem. Não sei nada mais. Eu acho que nós vamos descobrir quando chegar lá. É isso. É tudo por agora. Sim, sr. Descrona as opções de conversa Paragon, tá? Vamos falar com a Miranda. O Unusivo Man está muito impressionado com você. Estou cegada de ver se você pode viver com suas expectativas nessa missão. Eu... Eu tiraria esses suas e colocaria as expectativas dele. Suas é que, teoricamente, você usa quando você está falando diretamente com uma pessoa. E o Unusivo Man não está aqui. Eu colocaria que pode superar as expectativas dele nessa missão. Basta lembrar quem é que manda. Aqui está o Obrigado ao invés de Obrigada. Não gostei de nenhuma das opções. Vamos... Basta lembrar quem é que manda. Eu não posso ter ninguém desobeindo as minhas comandas quando chegamos lá. Eu sei quem eu reporto. Mesmo que você não faça nada para betrayar Severus, eu vou seguir suas ordens. Bom mesmo, porque ela já tirou no Wilson. Sem fazer muita pesquisa. Valeu por me ressuscitar. Eu nunca tive uma chance de dizer o quanto eu apreciava o que o projeto de Lazarus fez para mim. Eu só espero que isso tenha valido. Muitas pessoas perderam suas vidas nessa estaciona. Temos algum problema? Para alguém que passou por dois anos me colocando em casa, você não parece muito bom para mim. Eu tenho o maior respeito pelas suas habilidades, Shepard. O que você disse, são suas motivações que me preocupam. Eu acredito no que o Cerberus está em casa. Só o tempo vai dizer se você... Apenas o que o Cerberus está em casa em casa em casa em casa em casa. Apenas uma sugestão, não está errada na tradução, mas... Sem Jardas deve dar coisa de 60 metros. A gente não usa Jardas. Ninguém vai entender Jardas. Eu queria mais um currículo, filha. Não estou procurando um amigo, Shepard. Fique focada na missão. Você já era jovem demais para saber o que ela queria e ela está aqui sem saber o que está fazendo. Beleza. Clássico. Projeto Lazarus. Como o que? Não me ressuscitar? Para começar, eu teria implantado você com algum tipo de chip de controle. Mas o homem elusivo não o permitiria. Ele estava com medo de afetar a sua personalidade, alterar o seu personagem de alguma forma. Ele não nos permitiria fazer nada que limitasse o seu potencial de qualquer forma. Você não sabe a ideia de ser levado para a vida com um chip de controle no meu cérebro. O homem elusivo está tomando um risco incrível com você. Eu só espero que o seu ganho pegue. É com ele, filha. O que você pode me dizer sobre essa colônia que nós vamos para? Progresso de liberdade? É um sétilamento humano típico nos sistemas de terminais. Eles tinham uma pequena força militar para proteção suplementada por mecs e drones de segurança. Apenas em quase todos os lados, realmente. Completamente inúmercável. Até a desaparecimento. Alguma idéia? Algumas pensamentos sobre o que nós vamos entrar lá? Um monte de bairros vazios e um mistério gigante. É óbvio que você não está interessado em falar. Nós temos uma oportunidade de falar com você. Eu tenho uma oportunidade de falar com você. Eu tenho uma oportunidade de falar com você. Beleza, como é que eu saio daqui? Ah, por aqui. Tá, isso aqui... Missão concluída. Eu ganhei level agora? Isso aqui é o que eu ganhei ao longo, ó. Resumo da missão. Nem sabia que tinha... No outro não tinha. Já participou do ataque à instalação justamente com os agentes Taylor e Lawson. Ah, Miranda Lawson e Jacob Taylor, se não me engano. A instalação foi destruída por detonação remota. As equipes de resgate vão garantir que não haja dados incriminadores e sobreviventes. Por recomendação de Miranda, eu estou fazendo barreduras de segurança em outras células para garantir que o Wilson era o nosso último infiltrado. Independentemente do custo do projeto... Do custo do projeto Lazarus foi um sucesso. Shepard está de volta. Bônus de importação. Você recebeu os seguintes bônus por importar um personagem de nível 55 em Mass Effect 2. 3.500 de experiência. Começa no nível 4. 146.000 créditos. 9.000 Elemento Zero. 9.000 Edito. 9.000 Paladio. 9.000 Platina. 165 Renegade. Lança Granadas. Lança Granadas de disparo rápido. É o favorito dos mercenários. Borcha da Blood Pack. Capaz de derrubar vários inimigos com um único tiro disparado. É eficaz contra as armaduras. Escusos. Barreiras. Bióticas. Créditos. Financiamento da Cerberus. Créditos encontrados. Total de créditos adquiridos. Tá, então isso aqui é o... Tá, beleza. Então depois de cada missão a gente vai ter isso. Eu gostei desse resuminho. Se tiver aí depois de cada missão mesmo, pelo menos da história principal. Facilita pra acompanhar a história. Ahn... investigar. Autoridade de Shepard? Você certeza que você estará confortável em seguirem minhas ordens? Ah, tá. Nós não vamos voltar dos mortos apenas um segundo de você, comandante. Se o homem ilusivo diz que você está em cargo, você está em cargo. Tá. Chances de sucesso. O que faz você pensar que essa investigação vai virar alguma coisa nova? Em outras colônias, os investigadores oficiais foram lá primeiro. Às vezes, os lutadores ou salvadores também. Nós esperamos ser os primeiros lá nesta hora. Talvez encontre coisas antes de alguém distúrgar a cena. Ahn... outras palavras. O que você encontrou nas outras colônias? Nada. Sem sinais de ataque. Sem corpos. Nem nem um troço de material genético genético para nos dar uma clube. Só desaparecer. Nós não temos um objetivo para ir atrás. Ainda pode ter alguém vivo. A nossa primeira prioridade é buscar os sobreviventes. Isso é impossível, comandante. Ninguém foi deixado nas outras colônias. Eles foram completamente deserrados. É bom encontrar alguém. Qualquer coisa é melhor do que outra cidade de Ghost Town. Pela vista, eles foram em várias. Eu fico na dúvida também do que esses investigadores oficiais estão fazendo antes. E, já que a Cerberus é uma organização sem limites, como eles estão chegando depois da aliança. E, já que a Cerberus... Temos muitas questões. Temos muitas questões. Temos muitas questões. Eu estou curioso para saber se a cara da Capard vai... Eu não sei se tem Max. Cerberus tem... Ah, temos armas adicionais? Ah... Tá, peraí. Então, nós estamos com a pistola apetada no M3. Com a P.A.V. precisa. Efetivo contra armaduras, mas fraca contra escudos e barreiras bióticas. Desculpa, eu estou militar. Mortal é curta a distância, mas é eficaz da mão de distância. Muito eficaz contra escudos e barreiras bióticas, mas fraca contra armaduras. Influir de assalto, Avenger M8. Oferece precisão a disparar em radiadas curtas e letal quando disparado em modo automático. Ficaz contra escudos e armaduras e barreiras bióticas. Esse aqui é um rifle de precisão mantis. Rifle de precisão potente. Tá... Preciso de dar uma longa distância. Atira muito lento. Efetivo contra armaduras, mas fraca com escudos e barreiras cinéticas. E lança granadas. Tá, eu posso... Eu estava testando. Eu posso... Ativar os meus poderes. Ahn... Tá, eu tenho... Eu imaginei que talvez eu pudesse ter alguma coisa para treinar na Miranda e no Jacob. Ela pode... Escudos e inimigos. Alteração. Rasga inimigos em um nível molecular. Interrompa a regeneração de energia. Parece com o quê? Eu ficasse contra armaduras. Oficial das Serbas. A perícia de combate de Miranda. Da... Dano... De Miranda. Dano com arma e energia. Energia eu imagino que seja os poderes. Todo esquadrão recebe um bônus de combate. Então vamos treiná-la como oficial da Cerberus. Dano de arma do esquadrão 2,5. Beleza. Saúde 5% a mais para ela. E ainda me sobra um para sobrecarga. Para ficar ainda mais forte contra os bióticos. E ele também pode ser um agente da Cerberus. Aumenta a habilidade de combate. O dano com arma. E a saúde de Jacob. Esse daqui não aumenta... Mas ele aumenta bem a saúde. Então eu vou pegar. Mas não aumenta... O dano de esquadrão. Ele pode usar munição incendiária. E ele pode usar atração. Eu tenho mais interesse que ele use a munição incendiária. Porque eu já... Tenho a munição disruptora. Deve ter inimigos tornando-os impotentes quando você se aproxima. Isso daqui da munição incendiária eu tinha lido na... Na própria Shepard. Beleza. Eu vou sem a munição... Do tipo. Então se eu ativo ela... Ela vai ficar ativa até que eu coloque em outra arma? É isso? Não. Ela fica ativa em várias armas simultaneamente. Como eu desligo ela? Não tem como eu desligar ela? A não ser que eu troque por outra... Talvez. Talvez. Talvez seja isso. Mas enfim. Vamos de rifle de assalto. Eu não creio que vá ter alguma... Deixa eu só ver a precisão disso. Beleza. Não creio que vai ter algum malefício de eu estar com essa munição equipada não. De nada. Vamos entrar na tal da Polônia. Ou como eu estou entrando em um lugar que não parece ser muito aberto... Refle de assalto ao invés... Nossa. Tem uma lanterna? Parece que todo mundo saiu e saiu no meio do almoço. Tem coisas em cima das mesas. Já vamos... Estranho. Não os corpos. Não os corpos. Não os corpos. Não os corpos. Exato. Parece que não aconteceu nada. Só sumiram. Meio guerra dos mundos. Mas sobraria pelo menos os tripods. Com as marcas dos tripods. Tá... tô... Com as marcas dos tripods... Com as marcas dos tripods. Tá... Com as marcas dos tripods. Aumentou bem o nível de dificuldade. Emenda de poder. Com as marcas dos tripods. Mano! Chute-os antes de que eles saibam a espelha. Tá... AY! Eu não vi isto! Eu quero ver de como configurar a minha teclatária de cura. Tudo bem que eu acho que eu ainda não tenho médium gel, mas... Por aqui! Ahn, médium gel ainda, então eu tenho que tomar mais cuidado porque eu também não tenho... Na verdade eu não sei o que a minha habilidade 1 faz. Carga de adrenalina, dando tempo pra você preparar... Ahn, é verdade! Eu lembrei, agora eu tinha treinado isso. Tá, mas o dano dos mechs tá bem alto. Tá, temos algumas coisas aqui que eu posso começar a saquear. Vamos tentar burlar esse cofre. Realce cada nódulo para encontrar os símbolos correspondentes. Quando você encontrar dois símbolos iguais, selecione-os para completar o circuito. Complete todos os circuitos antes de acabar o tempo para burlar a segurança. Ahn, iniciar... Tá, gostei mais desse modo do que do outro. Ahn, Moeda Interestelar. Beleza. Tá, tá tudo indo pro Google Codes. Tá, Unidade Revive. Estamos comprometidos. Aqui vamos! Tem mais outro? Acho que não. Tá, mas paga prêmios de exploração. É muito rápido. Mas provavelmente tudo isso tá ficando no Codex. Aí eu leio quando tiver no Codex. Beleza, eu preciso aumentar a saúde da Shepard. O combate tá um pouco intenso. Olha só! Prada, você disse que eu ia deixar eu lidar com isso. Tali! Espera... Shepard? Eu não estou tomando chances com os operativos de Cerberus. Coloque essas armas! É a Tali! É a Tali! É que você está vivo? Tali! 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 Eu só que estou conseguindo a sua presença de Schepard para um assassino. Tali! Ela tem que deveria avançar em uma escada do lado de Tali. Tali! 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 Você está trabalhando para mim. Se você não pode seguir os ordens, vá para o navio. Tacete? A Tali está ali, comandando tudo. Não foi nada pessoal. Nós precisamos saber quem matou a quem depois. Agora temos um trabalho para fazer. Acredito. Nós trabalhamos juntos para chegar ao Vitor. Estou tentando contato de rádio. Vamos. Boa sorte, Shepard. Até a próxima. Estou precisando de itens. Isso aqui faz alguma coisa. Não. Então nós temos que explorar. Porém, para fazer essa exploração, eu vou continuar na próxima. Agora que a gente encontrou a Tali. Está começando a aparecer um pouco de respostas de mais um monte de questão. Nós vemos na próxima. Porque parece que vai ter uma certa linha de batalhas ainda. Eu escolhi muito bem a Comunição Desenvolvidora para mim. Porque parece que ela está fazendo muito perfeito. Mas então galera, é isso por hoje. Muito obrigado a todos que acompanharam e até a próxima. Tchau.